Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim e hoje eu resolvi gravar gente, resolvi gravar fazendo um aplique de rosetinha sabe? E para essa aulinha de hoje nós vamos precisar de fio, esse fio que eu estou usando, eu amei gente, eu não conhecia, comprei para testar e simplesmente fiquei apaixonada, entre ele e o amigurumi, eu ainda prefiro ele, sinceramente, porque ele dá uma estruturada nas peças, essas aqui mesmo foi feita com ele, essa rosa, esse cactuzinho aqui foi feito com esse tipo de fio, eu amei, amei, se você puder adquirir, fica aí à vontade que é muito bom gente, muito bom mesmo. E para essa rosetinha nós vamos precisar de uma agulha, essa que eu estou usando é de, deixa uma tesoura e uma agulha para arremate, não esquece aí também de deixar o seu copinho de água para se hidratar, não é mesmo crocheteiras, porque gente, a gente passa muito tempo sentada, às vezes esquecemos de beber água, essas coisas né? Então é bom estar sempre com a nossa garrafinha em mãos para se hidratar. E antes que alguém me pergunte, esse aqui é simplesmente o enfeite do meu cenário aqui, tá certo gente? Não é isso que eu vou ensinar vocês não, vou fazer esse daqui ó, essa rosetinha aqui ó, que a gente usa para aplique, é em outra peça, fica bem bonito, tá bom? Então bora fazer? Cilindro apliquezinho aqui, vem comigo! Então para começar, você vai subir 7 correntinhas, e desculpa o barulho externo gente, porque o bairro que eu moro é bem barulhentinho hein? A gente, para gravar fica meio complicado. Então eu vim aqui ó, fazer o meu bom, minha boa correntinha inicial, aqui na agulha, certo? E agora eu vou subir 7 correntinhas, deixa eu ficar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Vamos trabalhar 5 meios pontos altos na segunda correntinha, essa aqui é a primeira, tá? Primeira a gente não vai usar. E vamos aqui na segunda, que seria essa daqui, tá bom? Aí você vai laçar seu fio, e entra aqui na correntinha, uma das alças da correntinha, buscar o fiozinho ali atrás, passar por dentro, e tirar todas de uma vez. Ui, quase que não sai. Novamente, laça o fio, introduz aqui a agulha, busca o fiozinho lá atrás, puxa, você vai ficar com 3 fiozinho na agulha. Você vai laçar o fio novamente, e vai tirar todas de uma vez. Você já fez 2 meios pontos altos, e eu vou precisar de 5. Vamos lá? 5, ok? Agora, nós vamos fazer mais 5 meios pontos altos na segunda correntinha, que é essa daqui. Nós já tínhamos 7, nós não usamos a primeira, usamos a segunda, vamos usar agora a terceira. Na terceira também, nós vamos colocar mais 5 meios pontos altos. Vocês façam seus aí, que eu vou fazendo o meu daqui. Pronto, terminei os meus 5 meios pontos altos, e nós temos essas últimas correntinhas aqui. Vamos usar 1, 2, 3. Nessas 3 últimas correntinhas aqui, nós vamos botar dentro de cada uma delas, 5 pontos altos. Não vamos usar mais o meio ponto alto, vamos usar agora os pontos altos. Como é? Você vai laçar seu fio, passar por dentro de uma da correntinha, buscar o seu fio aqui atrás, 3, ficar 3 fiozinhos na agulha, e a diferença do ponto alto agora é essa. Você vai tirar 2, vai ficar com 2 fiozinhos na agulha, vai tirar mais 2, ok? Novamente, laça o fio, introduz, puxa o fiozinho aqui atrás, fica com 3 fios na agulha, 3 fios, tá certo? Você vai tirar 2, fica com 2 fios na agulha, e vai laçar novamente e tirar mais 2. Eu já fiz 2 pontos altos dentro da correntinha, e nós vamos fazer mais 3, tá bom? Pra fazer 5. Façam seus aí, que eu vou fazer o meu daqui. Pronto, já fiz aqui meus 5, ainda falta mais 2 correntinhas e ser preenchida com 5 pontos altos. Então, vamos lá novamente. Traduz e vai lá na sua correntinha de base, e vamos embora, tá? Fazer mais 5, vocês fazem 5 de vocês aí, que eu vou fazer as minhas aqui. Cheguei aqui na minha penúltima correntinha. Tem aqui, ó, a penúltima é essa daqui, ó, tá vendo? Essa aqui. E essa aqui é a última. Deixa essa aqui reservada, tá? Não faz nada nela. E essa aqui não conta que foi o nozinho inicial pra subida das correntinhas. Essa aqui não conta. Você vai contar deixando essa daqui, ó. E trabalhar mais 5 pontos altos na penúltima. Vou fazer aqui meus 5, daqui a pouco eu volto. Finalizei aqui os 5 pontos altos na penúltima correntinha, tá? E eu preservei a última, porque nós vamos agora subir 3 correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, tá? Aí eu vou no meu pontinho, último pontinho. Cadê teu pontinho? Aqui atrás. Não precisa laçar não, tá? É somente aqui, ó, a agulhinha presa na terceira correntinha. Vem nessa última aqui, ó. Quando introduzir, você vai puxar o fiozinho lá atrás. Quando ele sair, você vai puxar todinho pra essa última correntinha aqui. Que é o ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar, puxar todo o fio, ó, aqui. E já dá uma prendida aqui. Quando você puxa, ele já trava aqui, tá bom? E nós vamos costurar com esse pedacinho de fio aqui, que a gente cortou. Não deixa ele tão grande, mas também nem muito pequeno, tá? Ó, pedacinho de fio que deu pra costurar. Aí vamos agora dar uma enrolada aqui. Já meio que quase forma uma roseta, né? Então você vai dar uma enrolada aqui, ó. Tcharam! É isso aí, gente. Agora vamos costurar. Pra isso, nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro. Essa minha é de plástico, ó. Eu comprei na Shopee, ela é muito boa. Gosto bastante dela. E tem também as de ferrinho, né? Aquelas agulhas de tapeceiro, uma de ferro. Essa aqui é de plástico. Eu gosto porque tem uma boca aqui, ó. Bem grande, hein? Quem tiver cegueta, super indico. Se tiver com problema aí na vista, minha filha, super indico. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Uma costura aqui atrás, ó. A gente vai enfiando. Eu gosto de pegar todas as coisinhas. Vem aqui. Puxa. Aí você volta por aqui. Puxa. E vai se certificando que você tá prendendo todas as partes das pétalas, né? Que você criou. Vem aqui pelo meio. Aí depois vai dar uma ajeitadinha. Vê se tá sendo costurada, ó. Tá bem? Bem quase já. Né? Aí eu dou uma puxadinha pra dar uma ajustada. Aí eu vou passar por aqui por dentro novamente. Pra sair aqui pertinho desse, ó. Pra mim, já está super boa, tá? Ela já tá costuradinha, toda organizada. E se você também quiser fazer esse processo com cola quente, tem uma cola também muito boa, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Essa aqui da Tecbond. É bem boa. Mas eu vou costurar mesmo, tá? Pronto. Depois que eu cheguei aqui pertinho desse fio, já tô aqui pertinho do fio, ó. Eu vou dar um nozinho. Esse foi o fio que a gente deixou das correntinhas, ó. Vou dar um apertinho aqui, ó. Vou dar outro nozinho. E aí eu vou pegar esses dois fios. Eu poderia cortar aqui, simplesmente porque aí como eu aplique ele vai ficar sempre escondidinho, tá? Mas eu gosto de jogar ele aqui por dentro. Aí eu vou aqui, ó, cortar. Deixa os dois... É... Desculpa o barulho. Desculpa o barulho, gente. Eu joguei a tesoura. Aí eu vou passar aqui os dois de uma vez. Aí eu gosto de jogar ele aqui, ó. Aqui por trás, ó. Tá vendo? Deixa eu... Puxo. Vou dar uma puxadinha. E vou aparar bem aqui retinho. Ninguém dá pra ver, gente. Ó. Tcharam! Que coisa gostosa, né? É muito fofinho, gente. Essa é uma dica que eu dou pra vocês, né? Que querem aí fazer... É... Aplique com restinho de fio, gente. E quantas rosetinhas ainda não dá pra fazer com esse restinho de fio que eu tenho aqui, ó. Bastante ainda, tá? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim, tá? Pra que outras pessoas também possam ver este videoaula. Um beijo pra vocês e fiquem todos com Deus.